Muito obrigada, especialmente à nossa associação, chegando ao ponto de criar um polo de atletismo na sua terra onde há treino à biodiversidade. Conseguiu a sua internalização no campeonato da Europa de Diálogo, realizado em Inglaterra. Mas tem também um espaço público escolhido no atletismo. Foi várias vezes campeã distrital, em diferentes disciplinas e participa regularmente em campeonatos nacionais. Estou a falar-vos também de uma menina simpática muito bonita, Cárida Vicente. Muito obrigada. 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 E então, vamos ao único prémio. E o único prémio é um prémio que é para 4. Mas é para 4 que eu vou estar fazendo. Desta vez, eu estou a um dia já há 4. E o grupo lá, com 4,3,4 cento de metros, é 3 mil. Desde setembro, desde 1º até à data, por 2 vezes estes jovens subiram ao código da 3ª posição e sabem quem é que estava em 1º e 2º plano. Sabem? Quem é que está? Estavam ali em Rio e em Porto. E depois, a seguida, estavam lá em Los Angeles. Hybum,sc Надо, homex Champagne. Só falaram ao fundo do Mundo Nacional. E agora, eu pergunto para eu. Onde é que estavam os outros clubes grandes? Onde é que estavam os grandes clubes do Atlético Nacional? Eu vi. Eu vi que ele estava lá, mas fica lá muito atrás. Fica lá muito atrás. Rejados amigos e consórcios estou a falar dos 4 jovens que no europeuismo são um futuro um dos futuros da nossa associação. Filipe Oliveira Kevin Castano Revolve-se a índices e o João Gosta. Aplausos 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 E meus amigos cruzados com os nossos muito obrigado meu quarto é tudo só que saia muito boa coisa. Eu sei que eles são muito cansados eles são muito cansados que vieram do mostágio da seleção nacional da seleção nacional da ciência e os outros da seleção distrital estão muito cansados. Aos senhores capitéis de equipa da natação ou senhores capitéis de equipa da natação muito rapidamente vocês não conseguem fazer aí o grito que nós fazemos nas piscinas de norte a sul deste país. Vá lá. Rapidamente. Só muito rapidamente. Vá. Força. Vá lá. Para que todos fiquem a saber aquilo que nós gritamos nas piscinas deste país. Vá lá. Adriana, Mariana, César e Diago Freire. Vamos organizar isso rápido. Senhora Presidente da Lula Freire. Vai ficar muito atenta. A senhora Presidente da Lula Freire. Vai ficar muito atenta. Viva! Viva! Foca! Viva! 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 Olha só, eles combinavam a ver se eu queria fazer mais uma pequena frase. Combinaram-se aquilo que combinou com a Lívia. É, o Lívia combinou com a Lívia. Então, aquilo que nós combinámos, aquilo que nós falámos, é... A nossa comunidade foi para o velho de educação do futuro. Depois, para os nossos estudos. Mas em primeiro lugar, da Lívia. Está certo? Ok, então obrigado. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL